Fala galera! Ritmos Baiano, ou Axé! Pé esquerdo agora Terceiro exercício, tá? Página 12 Bum e contratempo Beleza, agora em colcheia Tá com bumbo e contratempo Tá rapagando aqui De novo E agora só o pé esquerdo marcando Legal! Página 13, vamos lá? Agora tem uma Uma fusa no final, olha só Exercício 7 Agora marcando o pé esquerdo O 9, marcando o bumbo O 10, 20 O 11, 20 E o 12 com Ré-Hat marcado. É isso aí galera, muito bom. Brincando, esse Confusa não é marchinha não, parece. Na verdade não é que você vai usar essa música baiana direto, que é. É só para você trabalhar e dar um molho. Um abraço.